Fala pessoal, Rodolfo, canal Rodolfo Delmondi na área Tô aqui com mais um vídeo pra vocês Você que não é inscrito no canal, já aproveita Se inscreve no canal, compartilha aí O link desse canal com seus amigos aí de WhatsApp E vamos pra frente, né não? Tirei uns dias de folga aí, pessoal Tirei 4, 5 dias de folga Levei a família pra descansar Porque a gente também é A gente também é filho de Deus, né? Tem que descansar um pouco Levei a família pra praia O pessoal descansou bastante Já descansamos bastante E tamo de volta Eu notei que Esses 4 dias que eu fiquei parado Eu notei que Houve um aumento nas promoções do iFood aí SMS, né? 5 reais Hoje tá de 5,00, ó, 5 reais Notei que a Uber Começou a chamar um pouco mais Percebi que a 99 Voltou A chamar um pouco mais Porém ainda continuou com aqueles bloqueios, né? Mas beleza Esse vídeo de hoje aqui Eu não quero criticar Nenhum aplicativo Não quero criticar nada A minha intenção aqui hoje é Falar uma coisa pra vocês Independente Presta atenção numa coisa Independente Se o aplicativo Ele tá com uma alta demanda De entrega Ou ele tá com a promoção baixa Ou ele tá sem promoção Tá só com aquela taxa seca Cara, o aplicativo que você roda Dê valor aí Por quê? Vou te falar só uma coisa aqui Que eu vi na viagem O aplicativo que você roda Dê atenção Se você roda em um Ou dois Ou três Ou dois ao mesmo tempo Que eu não aconselho fazer isso Dá errado Mas Se você faz isso Roda em um ou dois Dê valor Nos dois Por quê? Eu vi em outro estado Aí na Bahia Eu vi pessoas que tiveram Que ficar alugando conta agora Por quê? Porque estavam trabalhando Sacaneando a própria conta Estavam trabalhando de qualquer jeito Fazendo as entregas de qualquer jeito Sem cuidado com o cliente Sem cuidado com o que tava transportando ali O delivery do alimento Aquela coisa toda Acabou que foi cortado E teve que trabalhar de conta alugada Então Valorize a sua conta Trabalhe Movimente a sua conta Não empreste a sua conta Deixe tudo certinho Pra que você venha ter sua conta Sempre aí Ativa Beleza? Só isso que eu queria falar pra vocês E Mandar um abraço pra todos vocês aí Que estão assistindo esse vídeo Neste momento Aqueles que são inscritos no meu canal Também um abraço pra todos vocês Você que não é inscrito Ajuda Não só assiste o vídeo não Se inscreve no canal Assim você fortalece E você faz o canal crescer E a gente consegue Produzir um pouco mais Tô de volta nas entregas Viu? Brasília vai ficar pequena